Pô, Johnny... Caraca! Meu Deus! Que isso? Caraca! Mano, que psicopata! Você é psicopata! É mesmo! Ai meu coração, mano! E aí, gente! Tranquilo! É o seguinte! Hoje estamos aqui com mais um vídeo de Spider! Gente, hoje vamos ver qual dos meus amigos vai ser o Homem-Aranha. Na verdade, vai virar um aranha no Roblox. Então, se você gosta de vídeo tipo esse, não se esqueça de deixar muito like, se inscreve, deixa o sininho que isso é muito importante. E foi o Renan! Gente, eu, o Renan, o Reis, o Miguel e também o Luiz, fechamos uma sala aqui. Mano, agora vai ser muito melhor pra gente jogar, porque, velho, vai ser só entre os amigos agora. Então, vai ser muito zico, velho. Zicoso! Dá um skip aí, rapazada! Como é que eu pulo ele? Tem que dar um skip aí no canto. Partiu! Vamo embora, vamo embora! Eita, eu sou uma aranha! Não me ria! Ah, não! Corre não! Vem comigo, Reis! Vem comigo, Reis! Vamo trabalhar em equipe nesse nosso aqui, galera! Mano, gente, é o seguinte, deixa muito like e comenta aí um emoji de aranha pra gente tá vendo aí se vocês gostam ou não da série. O Reis, ele precisa de uma escada. Ele precisa de uma escada. Ô, Johnny! Tá, você coloca a escada aí, menino. Johnny, aonde eu ponho a bateria? A bateria, a gente vai ter que abrir um lugar aí. Pega a chave, pega a chave ali, pega a chave ali! Vem, vem, vem! Alguém pega a chave! É lá fora, Johnny! Faltou a chave aqui, ó! Já peguei! A chave tá ali, ó! Gente! Bora, time, bora, time, bora, time! Cala a boca aí, aranha! Cala a boca! Ai! O Renan é todo... Ai, parece a cara que é gênera! Não! Vem, Johnny! Vem, Johnny! Vem, Johnny! Que susto! Que susto! Que susto! O spray! Eu atirei nele! Eu atirei spray nele! Boa, boa, boa! Ô, Johnny! Cadê? Você tá com... Você tá com a bomba! Tá aqui fora! Abri! Abri o local, gente! Espera, tá sem áudio! Calma aí! Deixa eu aumentar aqui! Claro, tu mentou! Vai, vai, vai! Aqui tem a chave, aqui tem a chave dourada! A chave dourada! Tocou com a bateria! Tocou com a bateria! A bateria é ali, gente! Tem que ligar aqui, ó! Cadê? Onde que eu ligo? Ai, precisa deixar a chave verde! Olha o barulho dos passinhos da aranha, velho! Ai, Johnny! Ele tá vindo! Ah! Corre! Não, 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 gente! Não deixa! Não deixa ele pegar nós! Vai pegar eu! Corre, Miguel! Corre, Miguel! Vai pegar eu! Ah, ele tá vindo atrás de mim, Johnny! Vou atrás do Johnny também! Ah, caguei! Vem, Johnny! Vem, Johnny! Mano! Ele anda muito medo, velho! Ô, Johnny! Eu quebrei uma parte aqui, ó! Vem cá! Que tem a chave azul! Deve tá lá dentro! Deve tá lá dentro! A laranjinha aqui, ó! Pega a laranjinha! Vem, vem! Vem! Ah! Fecha a porta! Fecha a porta! Vem, vem! Ô, Johnny! Não fechou minha cara não, Johnny! Vem, vem, vem! Ei! Ixi! Ixi! Consegui! Consegui escapar! Consegui escapar dele! Vem, vem, Riz! Achei a laranjinha aonde, gente? Pega a bateria aqui! Pega a bateria! Não! Lá é a dourada! Lá é a dourada! Vamos, vamos! Vai, vai! Abre a chave! Vem, Johnny! Vem, Johnny! Vem, Johnny! Vai, gente! Ligou! Vem, gente! Pegue a dourada! Ele tá perdido! Liga lá! Liga! 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 Liga o negócio de energia! Eu já liguei a bateria! Vamos embora! Já liguei! Cadê o negócio lá? O outro negócio? Gente, cadê a... Quebra aqui, Riz! Ai, Johnny! Que susto! Pé de cabra! Pé de cabra! Quebra aqui, quebra aqui! Pé de cabra aqui! Cadê quem tava com o pé de cabra? Ih, tava no lugar... Cadê aí, Riz? Cadê aí, Riz? Vou pegar, vou pegar lá! Johnny, vem me dar um abraço aqui, Johnny! Vem! Você sai daqui! Sai daqui! Ai, meu Deus! Vai, Riz! Pega logo o pé de cabra! Falta... Já tem a bateria! Vocês não colocam... Já ligou lá! Mas tem que alguém ativar! Vai, 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 vai! Alguém tem que ativar! Vai rápido! Eu ativo, ativo! Vai cair aí embaixo, Johnny! Não vai não! Ih, tá! Aqui, Johnny! Tô com o pé de cabra! Tá aqui! Ferrou, ferrou, ferrou! Ferrou o Johnny! Tocou! Aí! Aí! Ela vai me pegar! Alguém me ajuda! Alguém! Tocou! 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 Tocou, Johnny! É só a chave, só a chave! Cadê? Cadê ele? Não! 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 Eu abri! Não, guardar caixão não vale! Não vale não! Guardar caixão não vale! Ah, não! Cadê ele? Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Segura o fogo! Ei! Para, para, para! Não! 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 Vamos! Vamos! Eu vou arrancar a peia! Ô, Johnny! Eu acho que foi injusto porque o Renan guardou caixão e isso não pode! Ele jogou até ali! Espera, Luiz! Eu tenho uma tática! Eu tenho uma tática, Luiz! Espera! Tá bom! Vem, Luiz! Vem pra cá! Ah, não me deixa sozinho não! Tô aqui, tô aqui! Tô aqui, perto! Oh! Oh! Ladrão! Bora, 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 Luiz! Vai, tem tenha! Vai embora, vai embora, vai embora! Vai soltar! Vai soltar! Vai soltar! Vai soltar! Foi embora, foi embora! Trouxa! Ganhamos! Ah, mas perdeu o race! Que ódio, velho! Desculpa aí! Ah! Esse cocô do Renan fica atacando o tempo do negócio aí! O Renan guardou o caixão! O Renan guardou o caixão! Guardei não! Guardou o caixão! Guardou o caixão e eu falo, velho! Vamos embora! Vamos embora que a gente ganhou! Vamos mais uma partida! Vamos ver o que vai acontecer! Mano, tomara que a Arena não me escolha! 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 Mano, tô com medo, galera! Tô com medo! Cadê o race? Vamos race! Eu caí da sala! Ai, foi! Cheguei! 2 segundos, ex! 9! 8! 6! 5! 5! E aí, só ele! Mas acho que tá perto da partida, Joey! Calma! Ele consegue entrar! Ah, ele pode entrar! Ele consegue, ele consegue! Então fechou, então fechou, então fechou! Vamos lá! Quem a aranha vai subir? É o Luiz! Ela olhou pro queixo do Luiz. Ela olhou pro queixo do Luiz. Ai meu Deus, ai meu Deus. Eita, ela olhou pro Renan. Ih, vai ser... Ih, vai ser... Não, vai ser eu. Pegou o Miguel. Ah, eu tô aqui. Eu tô vendo. Eita, Miguel. O Miguel tá escutando o nosso bicicleta. Agora, agora vocês vão ver a aranha militar. Agora vão ver a aranha militar. Vai dar skip aí, rapaziada. Dá skip aí. Vamos, vamos ganhar elas aqui, vamos ganhar elas aqui. Bora, gente, bora. Onde é que tá a escada? Onde é que tá a escada, rapaziada? Ai, eu não lembro. Vê se tá nesse quarto aí, Johnny. Aqui tem uma chave. Preciso da escada, escada. Johnny, acho que é uma chave de fenda. Pra que que serve? Ah, a escada não tá aqui. Obrigado, Johnny, obrigado. A chave de fenda. É... Eu não sei pra que serve a chave de fenda. A escada, gente, é a escada. Gente! Ela tá solta. E a bichinha tá solta. Deixa a porta. Sai daqui, aranha, filho. Cadê a escada, Renan? Você não pegou? Eu não sei, eu só tô com uma chave aqui, laranja. Chave laranja? Ah, ele tá aqui! Ela tá aqui! Ai, querido, porque a aranha dele é daquele jeito! Ai, que agonia! Olha! E a chave é pra te cara! Ela tá vindo, ela tá vindo. Ela tá vindo. Achou! Corre! Ah, não! Caramba, que susto, mano! Mano! Vai ler essa, mas... Liguei energia! Liguei energia! Credo, bicho feio! Sai daqui, aranha. Luiz, 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 cadê a escada? A gente precisa da escada, Luiz. Então, eu não sei onde tá ainda. Ferrou. Vamos ver onde vocês... Ai, Johnny, que susto, Johnny. Calma. Deve tá atrás do rei, ó. Tá, não, tá, não. Tá em algum lugar da casa que eu não sei. Ah, deve tá lá na... A cheve vermelha. Quem pegou a cheve vermelha? Quem pegou a cheve vermelha? Ah, eu não sei onde é que tá. A gente segue aqui, Johnny. Ela tá aqui, ó. A gente segue, a gente segue. Cadê ela? Aqui, aqui, eu peguei. Lá pra cima, quem vai comigo lá? Vai, Johnny, vai. Ah, eu não vou lá em cima, não. Eu também não. Ela tá lá, viu? Ela tá lá? O aranha, pode parar de ser canta. Alguém tem que ir aí? Ah, a gente vai ter que ir em cima por causa que a chave... Deixa a trouxa lá, a gente consegue fugir. A gente só precisa da C4 que tá aí aqui embaixo. Deixa a trouxa lá. Ah! Ah! Ah, o Renato! Eu tô me fugindo de verdade agora, Johnny. Ai, que susto. Ai, que susto. O coração do Johnny chegou a acelerar. Mano, eu juro. Ah, oi, velho. Oi, eu nunca gritei desse jeito, gente. Sério, desculpa. Ai. Galera, ele tá me focando, galera. Ele tá me focando, rapaziada. Johnny, cara! Caramba, bicho feio, vem pra cara. Ah, vem comigo aí, vem comigo aí. Vem comigo aí, vem comigo aí. Vem comigo aí, vem comigo aí, Johnny. Peraí, calma aí. Mano, que susto, mano. Caraca, eu tô meio susto, então. Taca spray nele. Ô, ela brotou do nada, velho. Aqui, Johnny, aqui, Johnny. Vai, pega o Luiz lá. Pega o Luiz, que ele tem um queixo bom pra ti. Vem, Arané, cú. Vai tomar spray na cara. É isso aí. A escada, gente. Ninguém pegou a escada perto. Não. Misericórdia. Ô, ele escalou. Alô? Alô? Cuidado. Deixa ele ficar perto de mim, que eu tô com spray. Vou dar spray na cara dessa aranha, filha. Mano, não cinta a escada, velho. Ô, menino, onde é que você pegou a escada naquela vez? Hein, Miguel? O Miguel. Peguei ela. É? Peguei ela lá dentro do quartinho, velho. Ela tava lá dentro do quartinho da chave vermelha, se eu não me engano. Ué. O que aconteceu com a aranha, Johnny? Ali, ela tá aí em cima da cara. Calma, Reis. Tu vai achar ela em 3, 2, 1. Ó. Acabou. Ah, ela tá aqui mesmo, velho. A gelo, meu. O que que eu disse? Reis. Gente, ferrou. Ferrou, Johnny. Ferrou, Johnny. Ferrou, não põe. Isso, vai pegar, Reis. Corre, corre, corre. Miguel, Miguel, para, para. Eita, matou. Não gostei. Aranha, cocô. Sai fora. Sai fora. Johnny, não vai aí, Johnny. Ah! Peguei. Meu Deus, velho. Oi, Johnny. Trouxa. Eu confio, Johnny. Eu confio. Vai, Luiz. Vai, Luiz. Aí, vou tacar a minha mocha aí, Johnny. É, teve lugar, não, Johnny? Porque se depender do Luiz... Olha, Luiz. Vai deixar. Corre dele, Johnny. Corre dele. Parece uma tarantula, velho. Ai, meu Deus. Olha essa roupinha, velho. Corre, Johnny. Corre, Johnny. Meu Deus. Mano, não tem escada, gente. Acho que bugou, Johnny. Isso que eu acho. Vê se não tá na frente. É, tem bugada. Achei a escada. Achei a escada. Cadê? Onde? O Luiz passou do lado dela. Como assim? Oi, Johnny. Pode sair daí, aranha feia. Olha ali a escada. Ah, tá lá no fundo. Ah, cadê? Ah, Luiz. Luiz. Caralho, calma. Ai, não dá. Ela tá circulando ali. Ah, mano. Que aranha miséria. Vai, 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 vai. Ah, Luiz, você tá seguindo. Ela tá guardando o cachorro. Ela tá guardando o cachorro. Ela tá guardando o cachorro. Não dá uma pega. Ah, mano. Ah, não. Agora aí. Pega. Pega o spray. Pega o spray. Não esqueça o spray. Pega o spray também. Senta aí, Luiz. Pega o spray. 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 Corre. Boa, Johnny. Corre daí. Pelo amor de Deus. Tô correndo, velho. A aranha tem um acesso à boca, menino. Ele sobe. Mas ele sabe. Ai. Mano, spray. Ele tá recarregando ainda. Johnny, ele tá aí. Johnny, sai. Luiz, Deus do céu, corre. Vamos. Ah, só que mal, Luiz. Ah, só que mal, Luiz. Trouxa. Trouxa, tromba. Ah, ela tá ali. Tá ali, corre, corre. Quanto tempo pro spray, Luiz? Quanto tempo pro spray? 43 segundos. Segura e senta a canela na cara dela. Sabe, está aí. Cocô. Ah. Johnny. Ai, meu Deus. Johnny, tá quieto. Aranha trouxa. O que que falta? O que que falta, Luiz? Nada. Falta a chave roxa e o negócio. Já achei tudo, já achei tudo. Pedro, viu? Eu vou embora. Vamos, vamos. Oi, Johnny. Caraca. Meu Deus. O que é isso? Caraca. Mano, que psicopata. Você é psicopata. Mano, não é mesmo, mano. Ai, meu coração, mano. Mano, sai. Que agonia, velho. Mano, ele é psicopata. Mano, eu vi a... Não, não. Usa o spray. Spray. Não, não. Bora, Luiz, vem. Não, porra. Ai, vai. Não, Luiz. A chave de fenda. Não. Não, não tá comigo. Não tá comigo. Caraca, que aranha psicopata. Que susto, mano. Que medo, velho. Tá, não. Mano, ela caiu na minha cabeça, velho. Uá. Ai, que nojo. Luiz, cadê a chave de fenda? Eu não sei o que tá. Johnny, eu acho que a chave de fenda tá lá naquele quartinho lá, perto onde tava a bateria. É aqui na bateria. É, que lá que, tipo, tinha uma partilheira que tava com a bateria. Eu acho que ela tá lá. Meu Deus, velho. Cuidado. Ai, mano, nunca tive um susto tão grande na minha vida, velho. Mano, é muita agonia, mano. Demais essa aranha. Ai, Johnny, acho que tá aí. Não, é a chave de fenda. Olha isso. Corre, Luiz. Corre, Luiz. Cadê? Cadê? Ela cai na cabeça de fenda. Cadê? Ela cai aqui, mano. Meu Deus do céu. Eu tava um susto. Ai, meu Deus, corre. Corre, Luiz. Procura a chave de fenda, Luiz. 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 Não, não sei. Luiz, você não tá no banheiro, Johnny. Aí, sei lá. Aí, ó. Vai procurando, Johnny. Vai procurando. Vigi. Dois minutos, Johnny. Dois minutos. Luiz, distraia ela, Luiz. Cadê ela? A chave amarela, Johnny. A bicha danada. Aqui, ó. Aqui, aqui, Riz, ó. Sim, sim, eu vi lá. Boa. Nossa senhora. Adeus, né? Ele carregando o Luiz, ó. Cadê o Johnnyzinho? É que o Luiz joga milhares de anos Roblox, né? Então. É verdade. Não sei se ela vai aparecer aí porque o Luiz levou ela. Não, não tá aqui, não. Ela não sabe onde a gente tá. Não sabe onde... Eu acho que... Eu... Abre, peste. O que é abrindo? Tá aberto? Tá aberto. Pega, Luiz. Pega, Luiz. Pega, Luiz. Pega, Luiz. Você pega, Luiz. Vamos trocar, vamos trocar, então. Oxi. Vai pegar ali, Johnny. Pega, Johnny. Pega. Não pegou, não. Meu, vamos... Só abro lá, Luiz. Só abro, só abro, só abro. Que susto! Ah, não. Não, não. Compra a minha. Eu não vou conseguir pegar, galera. Mas aí é só spray, Johnny. O Luiz tá com a chave roxa. Mas a aranha volta a... Um minuto. Um minuto. Gente, mas o negócio volta pra ali, não. A chave tá ali, não? Não, ali tem o spray. Aí é chave, Johnny. Não, é chave roxa. Ali. Aí, Johnny, atrás. Ali, ó. Atrás, Johnny. Ele já viu, menino. Ele já viu. Pega, Johnny. Aí, isso. Aí, 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 aí. No coração eu tô doendo, mano. No coração eu tô doendo. Mano, eu tô doendo. Pô, Johnny. Ah! Corre! 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 Caraca, o Miguel foi difícil, hein, mano? Ah, eu também. Você foi mais fácil. Você foi mais vestido. Que susto, mano. Estamos na mesa reunidos novamente pra ver quem vai ser a aranha agora. Ele se chama Johnny. Ah, não. Tomara que não seja eu que só de... Cadê eu na mesa aí, Luiz? Me diz. É o Luiz. É o rei. É o Luiz. É o Luiz. Ele gostou do queixo. Ai, ai. Morri, ué. Gostou do queixo. Ah, o que eu tenho que fazer agora com o aranha? Ah, ainda bem que eu não sou aranha. Eu tenho medo. Então. Vambora, Johnny. Ai, meu Deus. Ah, tem como bacaninha, ó. Vai atrás das chaves que eu vou atrás da escada. Fechou. Achei a escada. Achei a escada, peraí. Ah, foi o... Vou pegar aí, vou pegar aí. Achei a chave de fenda, mas não sei o que vai. A chave azul. A chave azul e a chave vermelha pra abrir uma porta que tem aqui embaixo. E a chave azul pra gente pegar o que tem aqui em cima. Vamos aproveitar aqui. A chave vermelha, achei. Abre a porta lá que o... Que o Coisa tá precisando. Tá, peguei aqui no nosso. Onde? Onde já saiu, galera? Aqui. Eu saí, rapaz. Cala a boca. Pega a chave azul, bora, bora, bora. Ó, fechou na cara do Johnny. Sai, Luiz. É o Reis. Foi sem querer. Ó, mano, ó o Luiz aqui, velho. Cara, eu ia pegar. Acabou. Ó, quem morrer pro Luiz aí já é vergonha, viu? Johnny, achei as duas coisas que precisa pra abrir lá em cima. Tem o negócio aqui e a chave amarela. Ah, o Luiz tá com coisa aqui. Já tem uma chave amarela. Taca laranja, eu tô com a amarela. É, a laranja. Ô, Johnny, alguém vai ter que sair se tacar na armadilha, eu acho, viu? Por quê? Porque o Luiz tá largando em tudo. A quinta... Quanto é porta? Ele tá aqui. Ele tá na sala, Johnny. Relaxa, tem como a gente entrar por outro lugar, galera. Chernoba, sai daqui. Quem tá com a chave de fenda? Quem tá com a chave de fenda? Ah, mas eu peguei vocês. Reis, eu tô atrás. Vai, Reis, rápido. A gente já abriu a porta aqui já, galera. Nossa, deu uma olhada no Luiz. Qual que é o Luiz aqui, velho? Essa perninha. Quem tá com a chave de fenda? Quem tá com a chave de fenda? Boa, você me entendeu. Quem tá com a chave de fenda aqui? Tá aqui, ó. Coloquei ali. Tá aqui, Johnny. Pega, 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 pega. Pega rápido! Pega rápido! Ah, mas peguei! Calma! Tá aqui. Quebrou. Vem, 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 vem. Vem, vem, todo mundo. Vem, todo mundo. Vem, todo mundo. Todo mundo vai dar não, Johnny. Lasca o... É, Johnny, não vai dar não. Lasca o bicicleta. É Luiz! É Luiz! Calma, já tá aqui. Calma, já tá aqui. É Luiz! Eu escapei! Mentira, mano. Ô, já tá aberto? A azul já tá aberto lá em cima, já. Ô, gente, o portão tá aberto aqui, bugou? Eu abri. Adeus, galera. Fugi. Renata bem. Ah, não, mano. Mentira. Luiz foi mais rápido quanto o Luiz, né? Ah, ele tá aqui. Foi muito rápido, hein, mano. Ah, quer dizer, você é ruim, né, Luiz? Eu não sabia, ó. Ô, sai! O que foi que você? Ô, xe, o cara não pôs a porta da minha cara. Sai! Não vai conseguir, não vai conseguir. Foi! Não! Não! Alguém ajuda o Reis! Alguém ajuda o Reis! Peguei! Já passou, já, Johnny. Ganhei do Reis! Rato, rato, rato. Matei o... Ai, isso foi ruim, velho. Ai, você perdeu. Mas, gente, basicamente é isso. Esse vídeo de Spider vai ficar por aqui. Vocês estão pedindo bastante vídeo Roblox com mais tempo, então trouxemos aqui 20 milhões de Spider. Então é isso. Se vocês querem mais vídeos como esse, vocês querem deixar seu like, se inscreveram e ativar o sininho, que isso é muito importante. Então é isso. A gente vai ficar por aqui. Um beijão, um abração e um falozão. E um tchau! E um tchau! E um tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma